A nossa equipe de jornalismo flagrou o momento em que um caminhão estava se deslocando para a localidade para despejar o entulho. Ao chegarmos à rua, notamos também a presença de outro caminhão que estava descarregando um grande número de tronco de árvores. Há mais de um mês já que eles estão jogando. O combinado foi jogar terra e não entulho. Estão jogando bastante entulho. Estão jogando também pneus, como pode ser filmado e vai ser mostrado. Bastante pneus, sofá, essas coisas têm prejudicado bastante. Até acharam o foco de dengue aqui também. Isso tem prejudicado bastante, sim. Otávio disse que a comunidade procurou a prefeitura para falar sobre o problema, mas não obtiveram resposta. Ele ressaltou os malefícios que os moradores da rua estão enfrentando. Não teve nenhum resposta sobre o incidente, que é esse material que está fazendo dar esse foco de dengue, esse trem. Eles não falaram nada, não. Traz muito mau cheiro, traz muitos bichos também, insetos, essas coisas que prejudicam bastante os moradores aqui perto.